Você tem certeza que quer fazer isso? Ela está ali. Você quer invadir e roubar equipamentos altamente regulamentados? Essa pode ser a nossa única saída daqui. Dá pra sair em 30 minutos, né? Sejam bem-vindos à Estação Espacial Renaissance. Esse lugar está me dando arrepio. O que é isso? Eu não sei. Que merda é essa? Yon? Para de graça, mano. Levanta. Eu não estou de graça. Tem alguma coisa na água. Como assim? O que é? Eu não sei o que é. Tem alguma coisa na água. Corre. Você está bem? Navarro! Navarro! Eu não sei o que fazer. Venha ao que vier. Vamos encarar juntos. Então me acompanhe. Preparar para impacto. Cinco. Quatro. Quatro. Tres. Dois. Um. Dois. 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 Obrigado.